Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra fazer um tour pelo meu quarto que eu tinha prometido pra vocês. Queria fazer um tour pelo quarto, sim. Mas, bom, eu não sei se esse vídeo vai ter vinheta porque eu estou gravando no celular da minha mãe e não estou gravando no meu. Entrou uma música aqui dentro e eu tô com... Tô nojo, né? Porque elas... Ai, vai pra fora a música. Fala, querida. Pra fora. Foi. Não, foi. 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 Vou ficar preso, né? Não, querida. Ai, gente. Hum, que nojo. Ah, mas agora ela vai ficar presa ali na janela. Mas, ok. Não sei se... Olha aqui, olha aqui, ó. Não, minha janela. Mas, ok. São 3h17 da tarde. Tá. E, gente, eu vou fechar a porta. Fique nem aqui. Acho que abafou um pouco o som, mas ok. Eu vou fazer aqui um tour pelo meu quarto. Porque eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar pra vocês. Só que aí eu não sei se esse vídeo vai ter vinheta, como eu disse. E é isso, eu acho. Então, acompanha aí o vídeo. Beijos. Bom, gente, aqui é a entrada do meu quarto. Eu vou ter uma placa aqui de noário. E eu tô gravando. Só que, tipo assim, eu vou mostrar depois com mais detalhes pra vocês. Mas, ok. Aqui tem porta-toalha, que fica toalha. E roupão. Roupões 3, no caso. Aqui ficam toalhas reservas, toalha de rosto, toalha de corpo reserva. Aí, passando pra cá, tem um acendedor de luz, né? Que acende a luz e apaga. Tá meio assim, gente, porque depois eu vou pintar de novo. Mas aí, aqui tem foto do meu pai e da minha mãe. Aqui embaixo fica uma tomada. É a única tomada que tem no meu quarto, sim. Não sei porquê, mas tem. É isso. Aí, aqui fica o meu LED. Fica aqui. Eita, calma. Meu LED. Que ilumina lá em cima do meu quarto. Isso aqui é tipo uma baladinha de dança, que eu também deixo no meu quarto. Aí, aqui já começa a minha penteadeira. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem umas coisas meio aleatórias. Tem uns lápis de olho. E tem esse negocinho aqui de... Escalar no rosto. Ai. No cabelo. Isso. Aqui tem um fortalecedor de unha. E meu carregador. Meu fone tá com a minha mãe. Mas é isso. Aqui ficou um mini porta-joies, que tem relógios, tem essas coisas. Aqui ficou mais um espelho. Outro espelho. Aí, aqui acende. Pra ficar bem lindo. Aqui fica um... Isso aqui que eu gostei. Era um porta-joies, só que quebrou. E aí, eu coloquei aqui. Aqui ficou meus pincéis. Aqui tem coisa que eu ainda tô fazendo minha unha. Aqui fica essa gaveta com maquiagens, absorventes, essas coisas. Aqui ficam mais maquiagem, batons, gloss, lip tint. Óculos ficam aqui. Eu só tenho esse pouquinho de óculos, sim. Porque todos os meus óculos que quebraram, só sobraram três óculos. Um de grau. Eu acho que é de grau isso. E dois de óculos. Um é Juliette, um é óculos de sol. Então, sobraram-se a isso. Aí, tem esses mini pincéis. Tem esponjas. Esponjinha de tchutchu. Essa daqui. Aí, meu Deus. Já deu três minutos de vídeo. Só começando pela penteadeira. Aí, tem isso aqui que é pra passar assim um creminho. Mas, ok. É isso. Na segunda gaveta. É isso aqui. Que ficou minha faixinha. Ficou um prezador de cabelo. Ai, gente. Como é que eu vou... Aí, pronto. Fica a minha esponja de lavar o corpo. Aí, fica a minha escova pra fazer meu baby hair. Coisinhas aleatórias aqui. Talco. Maquilante. Leite de rosa. É isso. Coisinhas pro cabelo. Bom, já mostrei essa daqui do meio. Agora, vamos esperar... Ah, aqui em cima. Ficam máscaras dentro desse potinho. E aqui é meu mini lixinho. Ali fica meu nome. E aqui tá escrito aproveite as coisas simples. Uma frase bem... Bem bonita. Aqui... Ficam todas as minhas maquiagens... De sombra. Sombra. Paletas. Isso aqui... É porque meu contorno quebrou. E esse aqui é o único... Potinho que teve pra poder guardar meu contorno. Olha, ele quebrou. Tá soltinho. E eu ainda uso, né, gente? Porque a gente tem que reutilizar as coisas. E nessa outra aqui ficam... É... Capinhas de celulares. Necessaires. Acho que é assim que fala. Chapeuzinho de quadrilha. Gaita. Coisa aleatória. Prendedores. E é isso. Coisa aleatória. Nessa parte do meu quarto fica... Isso aqui, que eu esqueci o nome. Um mini quadro, vamos dizer. Como toda a minha família comigo quando eu era pequena. Aí fica um... Um... Um negocinho de cheirinho. Super gostosinho. Acho que é um sabonete isso aqui de cheiro. Mas eu deixo aqui. E isso aqui, que quando... Não sei. Alguma pessoa completou quatro anos e deu essa luminancinha, eu deixo ali. Aí isso aqui acende. É um ledinho, olha. Não sei se dá pra ver, mas ele acende. Aí aqui, ó. Fica já um negocinho pra guardar minha câmera. Que tá reformando. Não é bem reformando. Ela ainda tá... A gente precisa comprar um cartão de memória pra ela. Pra começar a gravar os vídeos. E aí a qualidade da câmera vai ficar melhor. Tá? Deixa eu dar um spoiler ali da... Parede. Aí aqui fica um puffzinho pra você sentar e conversar. Não sei como... Esse puff, eu tinha ele desde pequena. Esse daqui. Então... Tá um tempão aqui. Aí aqui fica o meu ventilador. E aqui ficam meus discos de vinil. CDs que... Na verdade eu colei o papel porque ele pintado ficava horrível. E esse daqui eu consegui fazer aquele treco lá de indie. Aí aqui ficam o Homem-Aranha. E o Homem-de-Ferro. Que eu gosto. Aí eu deixei só um negocinho aí. Mas tudo bem. Deixa mais. Mas aí eu tirei. Deixei só aquele ali. Aqui é a minha parede de fotos com o meu nome. Hashtag Duda. Tem minhas fotos, né? Minhas, minhas, minhas. Minha mãe, minha mãe, minha pai. Minha família. E aí tem indies. São esses. Tem de Riverdale. Tem de Minhas Malvadas. Tem da Dua Lipa. Lá em cima da Vogue. Da capa da Vogue. Tem essa daqui. Que eu esqueci o nome. Acho que é a Diana. O nome dela é a princesinha Diana. Pequenininha. Lá em cima. Scooby-Doo Indy. Harry Styles. Mais capas da Vogue. Isso aqui. Harry Potter. Que eu adoro. Cadê o Draco? O Draco aqui em cima. O Draco Malfoy. Tem tudo. Indy. A esteric. Indy. A esteric. A esteric. Minha família. A esteric. É isso. Aí aqui de frente pra parede fica a minha cama com o meu celular aqui. Aí tem um tapete dos dois lados. Não sei se deu pra ver o tapete. Mas é isso. Fica a cortina aqui. Ah, eu esqueci de falar. Do lado da porta do meu quarto fica o meu guarda-roupa. Que tem aqui com cosméticos. Trim pra cabelo. Trim de... Gente, eu falo trim porque eu sou mineira. Aí tem dinheiro ali atrás. Vinte reais. Aqui é vinte reais aqui. Deixa aí. Rexona. Não te abandona. Nair, nair, nair. Essas coisas. Aí aqui ficam coisas de frio. E ali ficam roupas que eu saio. Ali é a minha coisinha de tênis. Só tem tênis ali em cima. Tênis da moleca que eu comprei. Essas coisas. Aí fica isso aqui tudo bonitinho. Lindo. Que tá assim. Tudo é possível para quem tem um lugar mágico. Isso já deu oito minutos de vídeo. Aqui ficou o espelho. Que eu colei algumas... Uns coisinhas assim. Só mesmo para fazer charme. Aí aqui atrás, gente. Eu era pequenininha. Eu tinha colado esse tanto de coisa. E aí ficou aqui essas coisas. Aí aqui ficam mais roupas. Mais roupas. Mais roupas. É isso. A cortina ali atrás. A janela que dá a vista lá para fora. Que é super bonita. Essa menina, gente. Pra falar a verdade. Aí aqui fica a minha barba articulada. Que eu tenho. Um livro da Thalita Rebolsas. Tudo por um popstar. Quando eu era aqui. Eu adorava ler. E até hoje eu leio. Gente, quase caiu aqui o negócio. Aqui fica essa mochilinha. Que eu gosto bastante de sair com ela. Já tem até um alquinho. Aqui. Desculpa, gente. Eu peguei com a boca. Mas eu sempre higienizo. Antes de sair. E quando eu chego em casa. E aqui por último ficam as fotos. Minhas. E uma mala ali. Com uma capinha aleatória ali no chão. Mas é isso, gente. Esse foi o tour. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho. Porque o meu quarto, gente. Ele é minúsculo. Você dá um giro com ele. Acabou o quarto. Então é isso. Vou ficar aí. Ficam aí com o mini tour. E um mini videozinho. De como ficou o quarto. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou acabando aqui com esse mini tour. Com vocês. E é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau!